Fala família, mas o Sepúlveda responde e uma pergunta aqui recorrente em vários canais que eu acompanho, vários canais, vários amigos que também tem motovlog, todo mundo falando sobre isso e isso me preocupa também, tá? No caso, é uma preocupação recorrente, muitas pessoas perguntando, muita gente querendo começar dando um passo mais largo do que pode dar, tá? Então, mas isso aqui não é uma crítica, eu vou ler aqui a pergunta de um querido inscrito e eu vou deixar aqui pra vocês o que eu penso, tá? Vamos lá, Matheus Martins, daqui de Salvador, beijão Matheus, obrigado pela mensagem. Chico, boa noite, sou daqui de Salvador, moro próximo ao Shopping Paralela e convenci meus pais a comprarem uma moto pra mim. Essa moto será a minha primeira moto e como combinei com os meus pais, será uma moto para viagens, pois o meu sonho é um dia poder ir ao Alasca. Rodando, quero uma moto custom e como tenho 140 quilos, acredito que comprar uma 150 custom não será saudável nem para a moto nem para mim. Ele coloca sempre as risadinhas aqui, você é uma figura, Matheus. Então, o que me sobra será a Harley, uma Harley Davidson. Queria que você me ajudasse com um modelo bom pra começar. Obrigado pela atenção, tamo junto, eu nunca digo isso, mas tamo junto. Observação, tem que marcar esse encontro de motos aqui em Salvador, abraço. E aí eu vou só ler a resposta que eu dei aqui pra o Matheus e eu vou discorrer, tá? Eu respondi aqui, isso aqui foi uma pergunta que ele colocou no canal mesmo. Eu coloquei, olá Matheus, não recomendo uma Harley para iniciantes. Para sua segurança, comece devagar. Apressado, come cru, como o título desse vídeo. Inicie com uma 150, Chopper Road, 150 está ótimo. Mesmo você com sobrepeso, ela te levará pra onde precisa do início, pra onde você precisa. No início, até você ter a experiência necessária para fazer o upgrade até a sonhada Harley Davidson. Desculpe colocar água na fogueira, mas é a minha responsabilidade de te orientar da melhor forma. Então vamos lá, pessoal. Matheus, é o seguinte, ontem mesmo eu estava assistindo um canal muito bom, mas muito bom. Eu vou olhar aqui, eu vou falando com vocês, mas eu vou procurar aqui o canal, porque eu preciso indicar. Esse canal, eu adoro esse canal, eu acho legal. Mas eu não, claro galera, eu não concordo com tudo que eu vejo nos canais. Mas também, assim como vocês não concordam com tudo que vocês ouvem de mim, né, minhas opiniões. Toda unanimidade é burra e eu não posso agradar todo mundo, até porque não haveria debate. Então, isso aqui, eu não concordei com o que eu vi nesse vídeo aqui, mas eu vou indicar esse vídeo. Inclusive, vou colocar o card pra que vocês assistam esse vídeo, porque eu gosto desse canal. Acho muito legal, mas eu vou tentar aqui achar enquanto eu vou falando com vocês. Eu vou dar só uma... Ah, achei. É Blackbird Garage. Blackbird Garage, tá? Eu vou colocar aqui o link e ele colocou aqui um vídeo que eu assisti, tem poucos dias, sua primeira Harley Davidson, qual a melhor opção? E aqui, eu não sei se ele colocou, foi nesse vídeo ou foi em outro, mas eu vou achar. É um vídeo que ele fala, eu não sei o nome dele, mas eu gosto muito dos vídeos dele. Eu vou colocar, é um vídeo que ele cita, inclusive, que a primeira moto da esposa dele foi uma Fatboy. Eles compraram uma Fatboy, ele até mostra um vídeo da esposa rodando numa Fatboy. Ela acabou de sair da autoescola e aí pilotou uma Fatboy, ele orientando e tal. Mas, vamos lá. E aí, essa é uma situação que eu tô falando desse vídeo pra vocês assistirem. Eu não concordo com o ponto de vista. Ele até coloca que é um mito, né? É um mito de que não é legal ter uma primeira moto a Harley. E eu realmente acho que não é legal. Não é mito, tá? Isso aí é a minha opinião e eu não tô fazendo uma crítica ao colega. É muito pelo contrário. É a opinião dele e muitas outras pessoas. Por exemplo, meu querido Marcão Cabeça. Te amo, Marcão. Você sabe disso. E Marcão acho que começou com uma moto grande também. E não lembro qual foi a que Marcão começou, mas ele começou também dando um passo gigantesco. Se eu não me engano, tá, Marcão? Se eu tiver errado, me corrija aqui, por favor. Te amo. Mas, assim como outros também que eu conheço, que deram um passo gigantesco, já começaram logo chutando o pau da barraca e com motos gigantescas. E não aconteceu nada, deu tudo certo, não tiveram nenhum problema e hoje são motociclistas super experientes. Mas, eu como tenho essa responsabilidade, e aí eu estou falando por mim, eu não estou dizendo que quem fala o contrário do que eu estou dizendo é irresponsável. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que a minha responsabilidade, o que eu tomei pra mim, é de não indicar, em hipótese alguma, motos Harley Davidson pra iniciantes. Isso é inviável. Por que, galera? Eu estou aqui dando de primeira mão pra vocês. Eu tenho uma Harley Davidson. Eu, agora eu estou com uma Harley Davidson, uma Heritage Softail Classic. Essa moto pesa 340 quilos. Toda carregada, ela vai pra quase 400 quilos. Ela é uma pluma rodando, tá? Mas, o problema é parar a moto. Quando você para, se você der qualquer vacilo, você cai. É o verdadeiro, cai parado, né? Igual os caras do Motorama falam. É o Big Treiozeiro, o Big Treiozeiro cai parado. No caso, é o Customzeiro cai parado. Essa moto, e assim como outras motos da Harley Davidson, são muito pesadas. E as pessoas, geralmente, caem, tombam a moto. Não é que vão cair com a Harley enquanto você está pilotando. É muito difícil você tomar um rola com uma Harley. Porque a galera que anda de Harley roda mais devagar. A galera até mais consciente, né? Não faz tanta loucura. Até porque a moto não permite isso. Mas, é uma moto que você tem que ter muito cuidado no montar, e no desmontar, e no parar. Porque são muito pesadas. Então, se você não tem um calçado adequado, dependendo do piso, você pode... Até fiz um vídeo lá, um vídeo que eu fiz indo para o Farol da Barra, com Santinha, eu estava descendo a ladeira, fui parar, e quase que eu escorreguei. E aí, se eu perdesse o... o gripe do piso, se eu não estivesse de bota, eu ia escorregar, a moto tombava. E um tombo com uma moto dessa, e aí vamos lá. Eu quero que vocês tenham consciência do que eu vou dizer. Isso vai parecer um pouco... é... alarmista, mas não é isso. Eu quero falar a verdade mesmo. Vamos lá. Uma moto de 340 quilos. Se uma moto de 340 quilos, que é uma fornalha, toda a Harley Davidson, esquenta muito. Eu estou fazendo essas caras e bocas para vocês entenderem o quão grave é uma moto com um motor daquele, um forno, uma fornalha industrial para fazer pão cacetinho e ovos mexidos. Se uma moto dessa tomba e cair em cima da tua perna, você vai ter uma queimadura terrível. Porque até alguém ir te socorrer para tirar a moto de cima de você, a tua calçadinha já colou na tua perna, você já perdeu boa parte aí de pele dessa parte superior e aí você pode ter uma queimadura até de terceiro grau. Mesmo você rodando de calçadinhas. Então é perigoso para caramba. Você corre o risco até de perder a perna, dependendo do tipo de tombo. Um peso desse pode fazer com que você perca a perna. Então uma pessoa que não tem o mínimo de experiência, não sabe rodar no trânsito, não sabe rodar na cidade. Uma coisa foi o que o colega mostrou a esposa dele andando num trajeto sem carro, sem pedestre, sem as adversidades de um trânsito. Isso aí, beleza. Num ambiente controlado, qualquer um pode pilotar uma moto gigantesca, até um caminhão. Mas quando você vai para a selva do tráfego, com todas as nuances e todas as equações, tudo que pode acontecer, o acaso, uma pessoa, um cachorro, um passarinho, um carro frear, um caminhão, todas essas loucuras que a selva do trânsito oferece, você com uma moto dessa e você sem ter experiência, isso é suicídio. É morte. Então eu não posso, em hipótese alguma, e aí repito, é a minha luta, é a minha convicção. Não estou dizendo que quem indica está errado, de forma alguma. mas a minha convicção é que eu acho, no mínimo, irresponsável se eu indicasse para você, Matheus, uma Harley Davidson para que você que está começando. Então, cara, tira isso da sua cabeça. Você tem 140 quilos. A Chopper Road, ela suporta até 168 quilos, 170 quilos. Pega a Chopper Road, cara. Pega a Chopper Road. É isso aí. Ou, se você quiser pegar uma moto mais antiga, você tem aí viraguinho, você tem até... Eu não recomendo nem uma moto de 600 cilindradas, nem de 500 cilindradas. Pega uma Chopper Road, vê o que você está. Começa o motociclismo, começa devagar. Passa um ano, passa dois anos com essa moto. Saiba rodar no trânsito, saiba como conduzir a motocicleta, saiba dos perigos de pilotar uma moto. E aí, até os pais do Matheus, Alá seja louvado o pai de Matheus. Tenham consciência. Se vocês querem preservar a vida do filho de vocês, eu não sei nem se vocês vão assistir isso, mas não deem uma Harley Davidson para o Matheus, nem pensar. Eu não sei também que idade que você tem, Matheus. Eu penso que você pode ser muito jovem também. Enfim, pelo que eu entendi, você pode ser até um jovem. Cara, vá por mim. Eu tenho 40 anos de idade. Eu comecei com uma moto 125. Eu já tive uma moto custom de 800 cilindradas. Eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos, 30 anos, quando eu tive a minha intruder 800. E hoje, com 40 anos, eu estou com uma Heritage, uma moto de quase 1600 cilindradas e me dá medo. Eu tenho medo quando eu rodo com essa moto. Eu rodo com muita parcimônia, com muito medo, porque eu sei que é um caminhão, é muito peso, é muita responsabilidade rodar com uma moto dessa. Além dela ser muito cara, seguro é caro, a franquia do seguro é caríssima, então se você tomba uma moto dessa, é um prejuízo terrível. Então é uma moto para você desfilar, passear, não dá nem para você pegar um trânsito, porque a moto esquita para caramba. É uma moto para viajar. Então, para você ter o seu sonho de ir para o Alasca pilotando, vai devagar, apressado, come cru, cara. Então vai devagar, come pelas bordas, vai devagarzinho, espera a sopa esfriar, come pelas bordas, vai comendo pelas bordas até você tomar a sopa toda. Quando você tomar essa sopa toda, aí você pede mais uma. E na quarta sopa, aí sim, você, quem sabe, vai para uma Harley Davidson. as vezes você muda até de ideia, você vê até como, eu com 40 anos eu penso assim, menos é mais. Ah, tio Chico, mas por que você comprou uma jamanta dessa? É realização de um sonho, não pela potência do motor, eu não estou mais nessa vibe de motos de 2.0, 1.5, eu não estou nessa vibe mais, tanto que eu fui de Citycom, 300, eu estou apaixonado, eu estou apaixonado pela minha veinha, minha CB450, mas Harley é a realização de um sonho. Eu sei que você quer realizar o teu sonho, mas, cara, vai devagar. Começa com uma Chopper Road, ela vai lhe aguentar, não leva garupa, vai só você, mesmo você com seus 140 quilos, você vai rodar bonito nela. Outra coisa, você vai poder colocar vários acessórios na Chopper, comando avançado, sissibar, bolha, ou se você quiser botar um guidão seca-sovaco, deixar ela bem estilosa, você vai aprender o motociclismo com uma moto super divertida, uma moto fácil de manobrar. E aí, esse é o passo 1. Depois, você dá um passo 2, 3, 4, até você chegar na Harley. Mesmo que você tenha condição financeira de ter uma Harley. Pelo que eu percebi, você tem condição de ter uma Harley. Mas, cara, vá por mim, preserve o seu corpo, a sua vida, preserve-se. Então, vá devagar, vá devagar. Eu penso o seguinte, Harley não é para iniciantes. Harley Davidson, nenhuma, nem uma 883, que é a moto de entrada deles, nem essa moto é uma moto para iniciantes. Não é, tá? Porque elas são pesadas. Elas são motos potentes e são motos pesadas. Quem não tem experiência vai tombar ou cair e pode ter um prejuízo ou um prejuízo físico ou financeiro muito grande, tá? E causar um prejuízo para os outros, da mesma forma, financeiro ou físico. Então, cara, e meus inscritos, tanto o Matheus quanto os meus inscritos, quem está pensando em dar um passo tão longo assim, começar com uma Harley Davidson, seja 883, uma Iron, cara, esquece, vai devagar, começa devagar, apressado com o micro, tá bom? Esse era o meu recado, eu já tinha recebido essa mensagem há um tempo, eu estava querendo gravar em cima da Harley mesmo para poder comentar, mas eu estou com um problema no meu microfone, e aí vocês têm percebido nos últimos vídeos que eu estou com um problema, está péssimo o microfone, então eu já comprei outro microfone, está chegando, e aí eu achei que esse vídeo tinha muita urgência porque eu assisti vários vídeos, tem vários colegas meus, vários youtubers falando desse assunto, primeira moto Custom, primeira moto Harley, e aí eu citei esse querido colega do Blackbird Garage, que é um canal que eu respeito, que eu gosto, não é uma crítica a ele, é a opinião dele, inclusive assistam e se inscrevam no canal deles, que é muito bom, eu estou aprendendo muito com ele, ele faz vários vídeos tutoriais sobre Harley, manutenção, dicas de posição, de pilotagem, muito legal, e outro que eu não posso deixar de falar, que é o meu amigo Carlos Miliduc, simplesmente o melhor youtuber que fala de Harley Davidson do Brasil, o Carlito Miliduc, ele está para Marcelo Tonela, Marcelo Tonela, eu já falei isso no outro vídeo, mas eu vou repetir, Marcelo Tonela ele ensina, ele é o faça você mesmo, conserte o seu carro, o carro refrigerado a ar, é você mesmo, em casa, com as ferramentas que você tem, o Miliduc é assim também, conserte a sua Harley em casa, você mesmo, com as ferramentas que você tem, eu estou devorando os vídeos do Miliduc, eu já assistia, mas agora que eu estou com a Harley, eu estou devorando esses vídeos, e muito obrigado Carlito, valeu, galera se inscrevam, o Carlito é meu amigo, um beijo, um beijo para você Miliduc, te adoro cara, você faz um, presta um serviço incrível para a comunidade, quem tem Harley Davidson, você é um cara muito sensato, estou vibrando pelos vídeos, estou devorando, galera, é isso, era o meu recado, beijo, eu sou jaquetinha agora, em breve vou mostrar a minha jamanta, o nome dela é Brutus, é uma jaca de responsa, beijão galera, valeu. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.